Quem me chamou Aprender a sonhar Você verá que é mesmo assim Que a história não tem fim Continua sempre que você Responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não Você verá Que a emoção Começa agora Agora é brincar De viver Não esquecer Ninguém é o centro do universo Assim é maior o prazer Você verá que é mesmo assim Que a história não tem fim Continua sempre que você Responde sim A sua imaginação Uma arte de sorrir Procurando o vento Cada vez que tem pereba Marca de pexigo Vacina E tem piriri Tem lombriga Tem ameba Só a bailarina Quem não tem E não tem coceira Birruga Nem fieira Nem falta de maneira Ela não tem Futucando bem Todo mundo tem piolho Ou tem cheiro de criolina Todo mundo tem Nenhum irmão Meio usar olho Só a bailarina Que não tem Nenhum Incardida Nem tem tico Comida Nem casca De ferida Ela não tem Não livra ninguém Todo mundo Tem remela Quando acorda As seis Da matina Teve escarlatina Ou tem febre amarela Só a bailarina Quem não tem Medo de subir Gente Medo de cair Gente Medo de vertigem Quem não tem Confessando bem Todo mundo faz pecado Logo assim que a missa termina Todo mundo tem O primeiro namorado Só a bailarina Quem não tem Sujo atrás da orelha Bigode de groselha Calcinho Pouco velho Ela não tem O padre também Pode até ficar vermelho Se o vento levanta A batina Reparando bem Reparando bem Todo mundo tem Pentelho Só a bailarina Quem não tem Sala sem mobília Coteira na vasilha Problema na família Quem não tem Procurando bem Todo mundo tem pereba Marca de investimento Procurando bem E tem pereba E tem pereba E tem pereba E tem a Pereba Se um pinguinho de tinta Pela branco navegando É tanto céu e mar Num beijo azul Entre as nuvens Vem surgindo Um lindo avião Rosa e greirá Tudo em volta Colorindo Com suas luzes A piscar Basta imaginar E ele está partindo Sereno E se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer